O líder deverá escolher um de seus companheiros e dar a ele dois adjetivos. A pessoa que receber escolhe outra pessoa para dar mais dois adjetivos e assim por diante, até que todas as placas sejam distribuídas pelo grupo. Parece que é só dois adjetivos, né, para cada um. Ai, que fofo, obrigada. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha A determinação, o carinhoso, permanece muito mais em mim que a impaciência, entendeu? Não, que eu me considere uma pessoa burra, me acho inteligente, mas entre os dois adjetivos que me foram dados, acho que o equilibrado cai melhor para a minha pessoa, vou tirar o inteligente. Eu vou tirar aqui esse Nazaré das preguiças que meu amigo me deu. Eu tenho uns 80% de preguiça, que a gente faz o serviço que tem que fazer aí, meio que na marra, mas não faz, né? Porque tem que ter um companheirismo aí e encaixa aqui em cima. O próximo líder será escolhido por sorteio. Comecem pelo saco azul, que contém os defeitos. Mexe aí. Eu tô no vermelho, virou nada aqui. Egoísta. É isso? A líder, a líder. Liner, sida. Sida. Egoísta, hein? Parabéns, cidão. Parabéns, cidão. Parabéns, cidão. Duas vezes foi nada, hein? Duas vezes, cidão. Filha da mãe.